Nesta semana os atletas que pertencem a Salles Taekwondo de Vitorino seguem com os treinos. Mas tem algo de diferente. São as medalhas conquistadas na 16ª Copa Oeste e Sudoeste de Taekwondo realizada em Toledo. Fomos em 34 atletas desde 5 anos a 36 anos de idade. Conquistamos lá 57 medalhas e fomos campeões geral da competição. É uma competição com 19 equipes e 13 cidades. O bom desempenho rendeu muitas medalhas. Tivemos a felicidade de trazer 33 medalhas de ouro, 20 de prata e 4 de bronze. Então a galerinha foi lá e representou mesmo para o município. Também o município ficou muito feliz porque nós não temos muitas outras atividades aqui. E o Taekwondo está conseguindo representar o município de Vitorino muito bem. A atleta Alice Fracano Recker conta que as competições presenciais fazem toda a diferença. Durante a pandemia as competições eram online. Ela conseguiu superar a ansiedade e trouxe a medalha de campeã em sua categoria. Eu superava o primeiro lugar porque no último campeonato que eu fui eu acabei ficando muito nervosa e travando na frente de todo mundo. Fiquei com o terceiro lugar e eu não ia pensar que eu ia ganhar nesse, mais pela ansiedade mesmo. Mas daí eu cheguei e consegui fazer bem certinho e fiquei com o primeiro lugar. Mas tudo isso é resultado de muito trabalho. As aulas começaram há 4 anos. O professor Rafael conta que o esporte vem ao encontro da formação integral de seus atletas. As artes marciais são muito importantes para essas crianças porque elas auxiliam na formação deles. Tanto na formação física e na mental que é muito importante. Então o nosso objetivo, o principal objetivo aqui na academia é formar cidadãos fortes de mente e saúde também.